Bem, meu nome é Daniel Penha, prazer aí pra vocês, eu estou aí há mais ou menos 4 anos, 5 anos no cenário competitivo do HMM, o Heavy Metal Machines, né, feito pela Hopon, e também tenho jogado aí muito, muito tempo aí, já mais de 3 mil horas no jogo, e acho que sou um dos primeiros jogadores aí a entrar dentro do jogo no começo. Então vamos às perguntas, né, como é que eu comecei a jogar Heavy Metal Machines? Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de futebol e também de jogos de corrida, então o HMM acaba juntando um pouco dos dois, mas assim, pelo jogo de corrida, eu fui atraído, e na época eu ainda jogava League of Legends, e então eu deixei o League of Legends pra jogar Heavy Metal Machines, mas com a intenção realmente de, como o jogo estava em beta, eu pensava grande em que talvez o jogo pudesse crescer e eu virar um jogador profissional dele, e eu realmente pensava no começo, ali no início, que eu precisava realmente ser o melhor daquele jogo. Então eu foquei nisso por mais de 2 anos, só jogando o jogo casualmente com os amigos, fazendo amizades no jogo, até que começou realmente a competitividade no jogo, e começou a ter cenários sul-americanos, norte-americanos, europeus, e no cenário sul-americano eu fui o primeiro jogador aí junto com o meu time a me consagrar campeão, e no NA e no europeu eu também consegui aí ficar entre terceiro e segundo lugar em várias vezes. Então o meu começo foi eu fazendo curso de design gráfico lá na saga, enquanto jogava HMM por diversão, mas também pensando que eu poderia ser um segundo plano na minha vida, ou até um primeiro plano, se obtivesse sucesso. Terminando o curso, eu acabei deixando de lado a parte do design, e fui pra programação, hoje eu tento aprender aí PHP, programação de jogos, enfim. Em compensação, o meu segundo plano, que seria o Heavy Metal Machines, cresceu bastante, e hoje é uma renda quase que mensal. Não digo assim pra você viver só do HMM, principalmente se você já estiver aí na faixa dos 30, não tá morando mais com os pais. Então é mais pra quem é jovem ainda, né, pra quem não tem emprego, tá desempregado, como um trabalho secundário, até porque é mais nos fins de semana. Mas eu recomendo pra qualquer pessoa, contanto que tenha um trabalho primário, e tenha como secundário o Heavy Metal Machines. Então é um jogo rápido, fácil de você conseguir aí, obter sucesso, e o mais divertido de tudo é que ele é de graça, né. Então eu realmente recomendo bastante o HMM. Eu posso estar mostrando aqui um pouco do meu cenário aqui, pra vocês. Tô aqui meu computador, bonitinho aqui, minha cadeira. Tenho aí uma vida tranquila aí, que eu posso trabalhar em casa sem precisar ir pegar ônibus, ter, assim, trabalho realmente de transporte, de estresse no trabalho. Como é em casa, é bem tranquilo. Então, pra qualquer pessoa que gosta muito de games, tem aí alguma dúvida se vale ou não a pena, eu acho que vale sim a pena jogar competitivamente, ter seu lazer. Só que lembrando que você tem também que trabalhar em outra coisa, ter outra profissão fora essa, mas pra o lazer acho que compensa muito. É isso, meu nome é Daniel Penha, tenho 23 anos, atualmente sou jogador da Romérios e já fui bicampeão do Sul-Americano, e tô aí pro próximo aí europeu que vai ter. Não sei se eu vou conseguir garantir por conta do ping, mas vou fazer o meu máximo aí pra levar essa taça aí pro Brasil. E é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido e até mais. E é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido e até mais.